Boa noite. Xandão, é isso? Isso mesmo, Ilda. E aí, Xandão, como é que você tá, mano? Tá bem? Pô, tô bem e você, mano? Pô, tô bem demais, velho. Que bom aí. 2x0. Você tava vendo, Xandão, ou você tava focado aí? Tô focado, mano. Tô focado. Tô fazendo minha meditação aqui, mano. Beleza, beleza. Cada um aí, o Xandão aí. Irmão, tá na hora de você se apresentar. A galera tá achando que é o Xandão do... Não, não. Não é, né? Não, esquece esse farsante aí, mano. Não é o Super Xandão, então. Não, não, não. Não é o Super Xandão, falou que é farsa esse negócio aí de terra plana, beleza? Então, quem é o Xandão? Se apresenta, irmão, pra rapaziada. Pô, eu sou o Xandão, eu faço análise de volume de sistemas e eu tô me redescobrindo aí, mano. Inclusive, a minha história, ela é um pouco diferente, cara, porque eu tô... Vou falar, mano. Eu me descobri, cara, eu acho que o negócio meu não é mulher, não, cara. Eu gosto de homem mesmo. Tá. E eu descobri isso porque a gente tem um grupo de amigos e tal, e eu sempre tenho um cara lá em especial, cara. O Wagner, né, o Suco, que eu sempre me chamo muito a atenção, cara, né? Ele é bonito, assim. Cara, toda vez que ele olha pra mim, o cabelo dele me chama... Sempre me deixou meio diferente, entendeu? Aham. E eu nunca entendi o que era, cara. Até a gente no churrasco com os amigos assim e tal, a gente bebeu um pouco e tal, ficou meio louco. Suco de pera, né? Como é que você fala? Aham. E ele pegou, assim, me arrastou pra trás do muro lá pra ninguém ver, cara. E rolou, né? Foi uma sensação incrível, cara. Tá, seguinte, Xandão. Bom, primeiro, Mod, deixa o Capapride rolando aí, velho. O Capapride é o emote aí, velho. É o emote que representa, mano. Não bane o Capapride não, velho. Deixa ele rolar. Ele pode deixar rolar, pode deixar rolar. Mas assim, Xandão, tem muita gente que tá falando que é ator ou que é Fic. Ah, não. Você tá... Não é, velho. Tô falando true, true. Aqui, o caso de Trabson, a ideia é realmente representar a realidade. Tô falando sério, mano. Foi diferente, assim, o jeito que ele... Tá. Eu não consigo nem explicar, velho. Sabe aquele sentimento, assim, que ele... Tá bom. Não, beleza. Não precisa explicar, não precisa explicar. Mas beleza, beleza. Você tá falando que é true. Que não é... True. Você não tá atuando aqui. Não tô atuando. Tá bom, tá bom. Às vezes, rapaziada, ele tá um pouco nervoso, né? E aí ele tá, tipo, cara, esse é um negócio que... Enfim, né? É o seguinte, ó. O chat tá ali voltando, tá? É... Você contou a sua história. Você é de onde, Xandão? Desculpa. Pô, eu sou do interior de São Paulo, mano. Cacheira Paulista. Cacheira Paulista. Eu não conheço o interior de São Paulo. Da hora. Duas pessoas do interior de São Paulo. Ó, eu vou... Você já deve saber, mas eu vou sempre repetir pra galera do chat que tá aí acompanhando. Só tem uma regra no caso de Trabson, beleza? Que é você pegar o seu celular, colocar no VivaVoz e deixar ele sempre perto do microfone. Apenas isso. Tranquilo. Beleza, Xandão. Então, qual que é o nome do cara? É... Wagner. Wagner, beleza. Então faz a ligação aí pro Wagner e... Boa sorte pra você, irmão. Tô mutado aqui, beleza? O momento é seu agora. Beleza. O seu tempo. Tá não pra escutar aí? Tá. Alô? Alô? Que isso? Ligou na hora? Alô? Meme, meme. Isso aí é... Você tá ocupado, mano? Fique no Fique. Fique no Fique. Fique, Fique. Fique, Fique. Mano, é assim, velho. Você lembra aquele dia... Mano, no churrasco, velho? Tem coisa que a gente tira, Xandio. Deixa aí. Cara, a gente bebeu um pouco e tal. Eu sei que a gente bebeu um pouco. Mas eu tava consciente, cara. E tudo que aconteceu quando você... Cara, quando você me puxou, né? Quando rolou tudo aquilo lá, velho. Aquele... O nosso beijo e tal. Cara, aquilo foi de verdade pra mim e tal. E, mano... Caralho. Velho, eu tô pra expressar meu sentimento pra você aqui, velho. Você é o primeiro cara, né? Porque depois de você... Eu vi o que realmente eu gosto. Com o ácido, né? Vazeta. Então, eu tô aqui e... Cara, é muito difícil até pra mim pra assumir isso, mano. Mas eu tô aqui, velho. Falando que, mano, eu gosto muito de você, velho. Caralho, Xandio. Mano, assim... Eu... Eu lembro... Tá ligado? Lá da... Nessa hora. Foi bom. Foi. Mas, mano... Pra mim, cara... Putz. Foi... Foi... Foi momento, mano. Momento, mano? Tá ligado. Você tá falando que aquilo que a gente passou foi só caso de momento, mano? Ah, mano... Pra mim foi. Eu não sabia que foi tudo isso pra você. Caralho, mano. Mas pra mim foi. E também porque eu tenho... Assim que te falar aqui, mano... Tá ligado, Ama, Ju? Ah, mano. Você sabe que eu não gosto dela, né, velho? Você já sabe que ela quis pra mim, mano. É, eu não sei. Não, mano. Mas... Mano. Fala. Tipo, faz um tempo que eu tô conversando com ela e tal. E ela é meu duo, essas coisas. Du? E... Mano, a gente... É, ela é meu duo, filho. Mas... Meu duo não era você, velho? Meteu essa, velho. Meteu essa do duo. Ah, mas ela virou meu duo, mano. Sabe por quê? Porque a gente resolveu. A gente tá começando a ficar sério. Eu não acredito nisso, mano. Você tá falando sério mesmo? Que você tá falando com aquela filha da puta, velho. Ei, não pega ela, mano. Ah, mano. Você tá tirando, velho. Pera aí, Xande. Pera aí. Oi, aqui é a Maju. Ah, não, velho. Você tá pegando o meu homem, velho. Você tá falando sério, sua desgraçada? Eu não acredito nisso, não, velho. Ah, não. Sai fora, seu esquisito. Tá larica. Tá larica. Você é louco, velho. Ah, sai fora. Aí, Odão. Não tô nem mais... Mano, foi mal, velho. Sério mesmo, mano. Beleza. Faz parte, mano. Faz parte. Faz parte. Faz parte da vida. Fica bem, Xandão. Era tudo certo, tá? Beleza. Mandou bem na seleção, hein, Amendoim? Olha, é daí pra se meter esse cara. Tiquititas. Cara, esse cara, ele planejou de um jeito. Ele mostrou foto pra mim dos dois. Dão selinho. Conversa dos dois. Não, sai de meme. Tô falando. Tô falando. Os caras aqui tentaram, irmão. Caralho, então... Bom, beleza. Então, honra aí pro cara aí, né? Por ter conseguido passar pela seletiva dos mods aí, velho. Seletiva dos mods. Eu tô imaginando... Por que ele tirou a foto pelo selinho, irmão? Tá bom. Tá bom. Beleza. Fechou. Tá bom. Tudo certo aí. Assim, na minha humilde opinião, foi claramente montagem isso, velho. Foi claramente... Foi claramente montagem isso. Fake do fake, velho.